Mais de duas toneladas de cocaína foram apreendidas pela polícia espanhola num navio com bandeira venezuelana no Oceano Atlântico e os sete tripulantes foram presos, informou o Ministério do Interior da Espanha. Segunda-feira, a operação realizada em conjunto com a Agência de Controle de Drogas dos Estados Unidos, a Agência Nacional de Crime do Reino Unido e a Polícia Portuguesa, ocorreu a 4 de maio. As sete pessoas a bordo eram venezuelanas, informou o Ministério, acrescentando que uma arma foi apreendida com os 2.400 kg de droga. A embarcação, um pequeno barco de pesca enferrujado, foi rebocado para as cadárias. Um outro carregamento de 5,5 toneladas de cocaína destinado à Espanha foi interceptado na costa do Equador e 24 pessoas foram presas na operação.